Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não dá Vou sentir você tão distante Se arrumou demais pra sair Cada dia dá mais pra lente Vou sentir o que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Aquele pozinho maluco Chama Magníficos aí, bebê Chama a guitarra abaixo, vai Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não dá Tô sentindo você tão distante Se arrumou demais pra sair Cada dia dá mais pra lente Tô sentindo você tão distante Tô sentindo o que não é pra mim Bora, bebê Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Cêvia Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão truste Agora vai, agora vai Fala, pode-me, cala, sangue o meu Fala, pode-me, cala, sangue o meu Fica aí, você, meu, tá, pico o meu Fica aí, você, meu Prepara! Pode-me falar, pode-me falar Mas fala com um pedaço de cabelo Prepara-me falar, pode-me falar Já o braço e pode-me ver aqui Precinho, lá, o eping, chacana que eu te adviago Faz biça sil, בסil, bom falar que não ia Precinho, lá, o profissão, o Pacinho, al선ando Faz biça sil, uncles, bom falar que não ia Fala, pode-me falar Vai, vai, vai Bora, bora, bora Fala mal de mim 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 Um beijo que me abriu O chão do barulho, o chão do meu amor Mas eu sou sempre com o meu Vamo no barão, vamo no barão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Prepara o cabaré Se vem na sua casa Vou sair, vou beber, vou curtir o rolê Se eu curtir, eu não volto pra casa Vou curtir, vou beber, vou sair no rolê Você é o meu amor, já se importou Agora eu trouxe a pele, eu vou perder o rolê Você é o meu amor, nunca se importou Antes de hoje, mas o amor amortou Já devou pra mim, eu vou meter no rolê E aí? Vem cá, amarece a noite 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 Os seus pais não me aceitem em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair, vou beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou beber Me casar no rolê Você é meu amor A noite de hoje Eu sou amor, amor Já tem coisa pra mim Eu vou beber no rolô E não importa o que diga Eu não vou voltar Mas eu sigo sua vida Eu vou sentir Agora eu tô sofrer Eu vou beber no rolô E cabraça, meu Deus Vem 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 cabraça, meu Deus Amém. Bora André Bora André Tem camaré Daqui a pouquinho meninas Pagodão pra você Bora André Vem, vem, vem Agora eu repito com esse diante A alelaria, ela já tá vindo Que tá com saudade, tá vindo, meu amor Daqui a pouco ela tem emoção Sabe que sou louca e sem coração Mas quando ela liga, eu vou na versão Eu volto logo ao lugar pra ter cachaça Hoje vai ter festa E aí, bebê? Fazer a roupa da cidade Porque eu sou o seu esquema, bebê Eu sou o seu esquema Vem, vem, vem Só me faça com isso Estrela com a minha Com mim Porque eu sou o seu esquema, bebê Vem, vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Chama Vem, bora Chama, loura Eita Segura, gente Tá ouvindo, hein Obrigado, minha amiga Pela oportunidade aí Segura Tá ouvindo, minha marinha Ela já tá falando Tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá em volta Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga, eu vou na versão Eu vou na localização Porque mais depressa a mudança Chama a vizinha, vai Vai, chama a vizinha Porque eu sou o seu esquema, bebê Eu sou o seu esquema, bebê Vai, dança, dança Ela despeça batalhas da minha Atrapa o meu Porque eu sou o seu esquema, bebê Eu sou o seu esquema, bebê Já nasci com o bebê Mas ela roda a cidade inteira Ali, volta a pesadinha Esse é o seu animal, chama Eu sou o seu esquema, bebê Ela despeça batalhas da minha Atrapa o meu Porque eu sou o seu esquema, bebê Eu sou o seu esquema, bebê E ela roda a cidade inteira Ela despeça batalha com mim Porque eu sou o seu esquema, bebê Eu sou o seu esquema, bebê Eu sou o seu esquema, bebê Chama, bebê Eita, Cle, obrigado Palmas para o meu amigo aí, gente Diretamente lá do Ceará, né? Ceará Fizemos um vídeo lá, então, disse Estou na hora, bebê Pipocou, alemão Chama, agora você vai dançar Eu vou contar Agora, obrigada, viu, querido Dá uma caixa sobre ele Vai, alemão, bebe uma pinhinha lá Para a banda Chama na gaita, socorreiro Vai, alemão, bebe uma pinhinha lá Vai, alemão, bebe uma pinhinha lá Vai, alemão, bebe uma pinhinha lá Olha, já esquecei a da manhã lá Eu meia de infernal e meia de passar Por solteira na noite Que novamente eu me concentrava E, meia paraí Enquanto eu me pare, não dá Seca, se eu não me disserê Eu me proceder Eu me proceder Vai, alemão Enquanto eu me pare, não Seca, se eu não me disserê Eu me recebeu Eu me recebeu Eu me recebeu E, meia de infernal Já esquecei a nada que eu tava Ele era, eu me brilho, bebo uma pinhinha lá E, meia da maquiagem lá Eu tava, deu um monte mais Que o grave É quase um do paredão Chega seu amor e sere Eu vejo você Eu vejo É quase um do paredão Chega seu amor e sere Eu vejo você Eu vejo É quase um do paredão Chega seu amor e sere Eu vejo você Eu vejo Vai, Valerão! Chama na missão! Bora, meu filho! Chama na missão! Olha a carrinha de milhares! Olha a minha regra! Olha a minha regra! Chega! Bora agora com a minha regra! Vem! 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 Amém. 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 Amém.